Dani Aielo morreu nesta quinta-feira, 12, em um centro médico de Nova Jersey, após sofrer um mau súbito. O ator tinha 86 anos. Dani estrelou filmes como Faça a Coisa Certa, O Poderoso Chefão Segundo e Feitiço da Lua, entre outros. A morte do ator foi confirmada por seu assessor Tracé Miller. É com o profundador que comunicamos que Dani Aielo, amado marido, pai, avô, ator e músico, morreu na noite passada após uma breve doença. A família pede privacidade neste momento. O comunicado ainda afirma que informações sobre o funeral de Dani Aielo serão passadas em breve. Aielo iniciou sua carreira no cinema em 1973, quando apareceu no filme A Última Batalha de um Jogador, estrelado por Robert De Niro. O ator ganhou destaque quando, no ano seguinte, interpretou Tony Rosato em O Poderoso Chefão Parte II. Ao longo da carreira, o ator colocou seu nome em outras dezenas de filmes. Em 1989, ele foi indicado ao Oscar de ator coadjuvante por seu trabalho em Faça a Coisa Certa. O apresentador Michael Kai, sobrinho de Aielo, lamentou a morte do tio nas redes sociais. Descanse em paz, tio Dani. E diga um oi para minha mãe por mim. E diga um oi para minha mãe por aqui. Você pode ir sob oi para minha mãe de Aielo, então oi para minha mãe por aí.